Música Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, portaria do Ministério da Justiça, que garante a permanência, a prorrogação do prazo de estada e as transformações de visto e de residência de estrangeiros no Brasil. A norma também assegura a emissão da carteira de identidade do estrangeiro. A relação de documentos e os procedimentos necessários está detalhada na portaria, que pode ser encontrada no site www.in.gov.br. Uma série de medidas vem sendo tomadas pelo governo desde 2011, quando foi observado aumento na entrada de estrangeiros no país. Uma delas foi a redução para menos de dois meses do tempo de análise dos pedidos de permanência no Brasil. Além disso, a Secretaria Nacional de Justiça coordenou a estruturação das primeiras unidades de atendimento e acolhimento de migrantes nos governos locais, por meio de convênios de repasses de recursos com o Acre e a cidade de São Paulo. De Brasília, Luana Karen. Música